Cara, vocês já ouviram falar de um simulador de protagonista? Criaram o Roblox um proto-simulator, literalmente um simulator que você é o protagonista do seu próprio anime É... eu acho que deve ser isso E você tem poderes, é da hora, enfim Eu tava jogando um tempo aqui até avancei em alguns mundos Cara, pra ter noção, olha só, o jogo começa no mundo 1 Eu tô no sétimo mundo, velho Eu tô quase, sei lá, tem tipo 20 mundos no jogo, eu tô no sétimo E bom, eu já tô farmando pra caramba, tá? Tipo, muito, muito, muito mesmo Deixa eu abrir esse baú aqui E eu tô com dinheiro pra um bicho, mano Nossa, mano, olha o tanto de baú que eu tenho Tenho muito baú, mano, muito, muito baú mesmo Quando eu conseguir abrir esses outros baús aqui, vai ser gold, total Equipe best, ó, já tá tudo equipado, né? Select all, espada, eu acho que também já tá com as melhores equipadas Cara, eu tô no sétimo mundo e muita coisa pra mim é difícil de pegar e usar Tipo, muito, muito difícil mesmo, mano Porque quase nada compensa pra mim usar aqui até agora Tipo, baú normal, essas coisas, eu não compensa merda nenhuma E eu tô jogando de jogar um tempo, tá? Tipo, um tempo mesmo, mano Um tempo bem, bem tempo Tanto que eu vou passar agora pro próximo mundo Vê... Não, esse aqui nunca que eu vou equipar, né? É, meio óbvio Eu tenho que derrotar isso aqui? Dark Bishop? Deve ser, né? Não, esse aqui é Aebol Mage Dark Bishop? Ah, tá, é aquilo dali Nossa, esse aqui é fácil pra mim, hein? Vamos ver quando eu divido essa porcaria Pô, 250 milhões e já tem um cara derrotando isso aqui Pra mim vai ser facinho, mano Facinho, facinho, facinho Só meus pets já dá muito dano já Cara, esse jogo, assim, ele é muito bom, mano Tipo, ele tem como você... Tem esses baús aqui que você paga diamante pra abrir É... Tem algumas outras coisas Tipo, força a mais Algumas gamepads Isso, ok Mas agora O bagulho dele Que tem coisa de da hora É aqui Porque você tem vários mecanismos de ficar forte O primeiro dele é os pets Que os pets dá dano E dá XP, tá ligado? Eles dão um multiplicador bem alto A espada também dá um multiplicador O caos, que é a essência de caos também Aqui tem como você upar a sua luck Tá ligado? Tem como você upar também É... A área de auto-ataque O tamanho do inventário Abrir mais ovos Equipar mais pets Ter mais velocidade, por exemplo Cara, esses daqui são bem baratos E também tem as potes, né? Potes pra dropar mais coins Tudo isso Cara, eu só não vi uma coisa até agora nesse jogo aqui Que foi área pra roletar a espada Isso até agora eu não sei se tem Eu só vi só essa aqui, ó Que é a área pra roletar pet, tá ligado? Que tem como você ficar abrindo pet E depois, sei lá Mixar ele com outros Igual esses daqui que eu tô pegando Opa, peguei um bom Caraca, eu peguei um muito bom, mano Peguei esse dog Esse dog aqui é bonzaço, velho Quer ver? Eu vou dar fusão nele com o... Olha lá Ele é bonzaço esse dog Esse dog é muito bom, mano Ele é muito GG, velho Entendele Ele dá um multiplicador alto pra um caramba Baros dele é muito bom, mano Tá aqui level já 66 É, ó, 66 Desse daqui, um milhão Desse aqui, um milhão e pouco Um milhão e vinte e nove Seria bom ter um pet lendário daqui Mandar bem a real Só que é bem difícil de pegar Que é esse aqui, ó Que vocês tão vendo bem na minha frente Esse aqui parece um golem Os pets aqui são bem diferentes, tá? Tipo, muito diferentes O que eu precisava mesmo Era de uma nova espada Mandar muita true Seria muito de jeito pra mim Ter uma espada nova O dog tá perfeito Mas por enquanto que não vem Vai todo mundo na fusão Pra esse doguinho aqui Eu tô louco pra pegar o outro dog, mano Se eu fizer um time de três dogs Eu fico muito forte Eu fico, tipo, muito, muito, muito forte mesmo, mano Pô, é mó difícil Será que eu tô pulgando o jogo? Não, né? Ih, eu tô Meus pets não tá nem aparecendo mais Oxi, caramba Pô, vem mais um dog aí, vai Vamos nessa Dá mais um doguinho pro seu pai Deixa eu cancelar aqui E ver se desbuga Caraca, se pá Eu buguei o jogo, mano Porque Eu fui dando fios do outro jeito lá E aquele jeito bugou, véi Bizarro Tá Eu sempre consigo, né, véi Quando eu não consigo fazer algo do tipo Tá maluco O pai é bom demais em bugar, mano Eu bugo de qualquer jeito, mano Eu precisava de uma nova espada Igual eu falei Se eu pegar uma nova espada É muito GG Só que aparentemente é um pouco difícil Porque meus pets dão um dano muito alto Só que Minha espada é uma merda, tá ligado? Deixa eu ver se desbugou meus pets Não, desbugou não Tipo E até onde eu vi Não tem como Oxe, became a god Ah, tá louco Eu vou gastar 27 contos Tá louco Então Pelo que eu vi Não tem como mesmo Comprar uma espada, tá ligado? Pelo que eu vou dando dash aqui Eu fui olhando pelos mundos Você Só pode comprar pet Isso é bem triste Porque tipo Espada fica a merced de drop E você upar algumas coisas Feed the chest behind a big rock Inside the village Acho o baú Que fica atrás de uma pedra gigantesca Atrás da vila Ou a vila em si é tudo isso aqui Porque se a vila em si for tudo isso aqui Tem muita pedra gigantesca Tipo, aqui é uma pedra gigantesca, por exemplo Ali do outro lado também Claro pra caramba É uma pedra gigantesca também Ali também é uma pedra gigantesca Tem muita pedra gigantesca Acho o baú próximo da montanha Ah, eu não vou ficar fazendo isso Me pouca, né Eu vou dar um spin aqui Pra ver se eu pego alguma coisa boa Nossa, que lixo Pegar um pet comum E eu emboltrando Nem posso ver o pet Oxe, ele é comum Mas equipou no meu time Acabei de ver Coloquei equipe bash Ele equipou no meu time Oxe Caraca, ele é comum E é melhor do que os meus, mano Ô, louco Calma aí Vamos ver se agora Vou derrotar mais rápido aqui Cara, ele dá dano Ô, louco O pet comum da roleta É melhor do que um pet Um pet tipo Raro Épico Desse mundo, velho Uau Que GG esse petzinho aqui Maldito cactos, mano E eu superestimando ele Mas eu só pego um pet raro Da roleta, então Deve ser algo absurdo Eu acho que vou ter que dar Uma reentradinha aqui nesse jogo, tá Porque eu quero ver A força dos meus pets Eu não tô conseguindo ver elas Vamos ver Ah, aqui, ó Cacto Boss Caraca Ele é muito melhor Do que muito pet, mano Ô, louco E ele é um pet comum, velho Uau Tá, agora meu time Tá dando Dando legal, velho Eu queria poder abrir Esse baú aqui, mano Mas ele é muito caro, cara Custa não sei quantas mil Diamantes Eu nem tenho diamante pra isso Pá Se tivesse algum jeito De pegar diamante Eu vi que se você Convidar amigo pra jogar Você ganha 20 mil diamante Eu vou convidar Todo mundo Dane-se Se um deles entrar Tá legal Imagina eu ganhando Tipo Mano 20 mil diamantes Que um amigo meu Entrou no jogo Eu vi que tem isso Em algum lugar aqui do jogo Aparece em algum lugar Só que até agora Eu não invitei ninguém Que entrou Tipo assim Meus amigos Entrou normalmente Nenhum Acho que nenhum Entrou pelo meu convite Pô Quando vocês viram Eu jogando algum jogo Por favor Aceitem meus convites Quando eu te faço um convite É que eu quero ganhar alguma coisa E o jogo é bom Tá ligado Todo mundo sai ganhando Qual o problema Se você tá com um convite Ou que sei lá Tem que gastar Ah Necessariamente você não precisa De gastar Robux Pra Pra conseguir as coisas Só uma ou outra Claro Mas tem muita coisa Que você não precisa De gastar Robux Não cara Agora que eu tô vendo aqui Você pode comprar Pela Pelo diamante Mano Igual 3 mil Você pega extra luck Caraca Compensa pra caramba Em vez É um jogo que você não precisa De ficar gastando Robux Isso é legal É difícil pegar diamante É Mas assim Não é impossível Eu tinha 3 mil diamantes Eu tinha mais de 3 mil diamantes Quase agora Eu já conseguiria comprar Essa extra luck Por exemplo Que é uma game pass Que com certeza é bem útil Tipo muito útil mesmo Só que as espadas Que é o que é forte Que é caro né Olha isso aqui 549 Robux Pra uma espada 149 Leva não sei o que Leva fraco Nem pensar Espada forte mesmo Que vale a pena Custa tipo mil Robux E olha lá Porque com certeza Você deve conseguir Uma outra espada Que seja mais Seja melhor ainda Só que pegar a espada Até agora Pelo que eu vi A coisa mais difícil do mundo Você só pega a espada E embossa Já Eliminate the Able Mage É isso aqui Ah aqui tem outro bagulho Pra roletar É o mesmo Mas tem Será que eu não consigo Eu ganhei um pouco mais A minha zona de auto ataque Research Deixa eu ver Que aí tipo Eles ficam dando auto ataque Enquanto eu vou roletar Eles estão fazendo isso Então GG pô Deixa lá Aí eu deixo aqui roletando Pô Isso aí vale a pena Gastar 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 diamante Porque pô Enquanto eles estão lá atacando Eu tô aqui roletando E logo logo Eu vou pro próximo mundo Falar a verdade Eu acho que eu nem vou roletar mais Eu vou usar isso aqui Vou dar só uma roletadinha Até 600 milhões E vou usar disso aqui Pra upar os bonecos Que eu já tenho Os pets que eu já tenho Que são os pets Que são fortes Tá ligado Cara meus pets Dão muito mais dano Do que eu Nem compensa eu ficar lá batendo Eu dou 50k de dano Enquanto meus pets dão Cara Eu diria que o meta Nesse jogo aqui inicial Tá É os pets Papo Papo que o meta inicial É os pets Porque os pets Eles dão muito dano Muito 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 dano Esse aqui 3.88 Os pets dão muito dano Tipo muito 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 dano Eu bater mesmo Dá tipo 50k Que minha espada é uma bosta 51k É bom porque eu acerto rápido Tá ligado Mas mesmo assim Comparado aos pets Meu dano é muito baixo Enquanto os pets Dá milhão Eu dou tipo Mano uns 50 mil É muito bosta Ah tá Opa Valeu Aqui também Caraca Mas custou diamante Que merda Não compensa Cagaçando diamante A tua não Queria muito pegar Uma espada Papo 10 Sério Eu queria muito Pegar uma espada Meu maior sonho Era pegar uma espada Sério Meu Deus Olha lá Aqui ó Eu já invitei Olha o tanto de pessoas Que eu invitei Pra ganhar essa porcaria Ninguém Mano Até agora não contou nada Aqui Ah Tá de sacanagem Eu tenho que Chamar um amigo E chamar ele Pra chegar no mundo 10 Cara Nem eu tô no mundo 10 Eu tô no mundo 8 Tá de brincadeira O cara tem que upar Junto comigo Até chegar no mesmo mundo Que eu tô Uh Esse aqui é forte Olha lá Um amigo meu entrou Esse aqui é épico Ah Esse aqui é raro Esse aqui é épico Qual é melhor Deixa eu ver O épico é 1% Ué O raro é 8.9 O épico vem menos nível 72 74 Deve ser isso Calma aí então Então eu vou dar A fusão dele Todos que eu tenho aqui E vamos ver Ele vai subir 4 levels E acredito eu Que ele vai entrar no meu time É isso mesmo Ele 76 Dá 6 milhões É bem melhor do que o outro E o Aquele meu cacto lá Já saiu Loucura Aquele meu cacto Que era o gold Saiu do time Ficou só o cachorro Viralatas Ficou o viralatas E esses outros bichos estranhos Aí agora Deixa eu ver Esses bichos estranhos Falando neles Ó peguei outro desse mano Ele entra no lugar Do viralatas não Ah não Viralatas é melhor que ele Caraca Então vale a pena Não vale a pena O pai esse aqui Porque ele é mais fraco Que o viralatas Que eu pude perceber E vale a pena O pai esse aqui E só Esse aqui só E o viralatas né Caraca eu nem vi Eu derrotei o bicho já Caraca eu derrotei o bicho Em hit kill é Caraca eu derrotei o bicho Em hit kill mano Ô louco Meus pets é forte Pra um bicho mano Calma aí Vai lá galera Taca aí Vamos ver a gracinha Que vocês fazem Pô eles estão atacando A porcaria de um orc king mano É pra atacar a salamança Vai lá Ataca ela Ataca a outra aqui Mano ele tá ajudando Um outro cara ali Caraca é hit kill todos Ô louco Meus pets é forte pra caramba Ai me deu uma espada também Nossa espada Borocochó mano Às vezes o pana Fica melhor né Tem essa Mas pô Borocochó total Até o paella É muito difícil Porque pra opar Tem que dar fuse É treta pra caramba O negócio mesmo Seria abrir uma Alguma coisa nova aí Tipo abrir algum baú Algo do tipo Cara derrota essa salamança Em um tapa É literalmente Um tapa One hit O meu espete É um monstro Moleque ó O vilalatas O Sei lá O stranger things E O O ganger De pokemon mano Caraca O meu espete É uns monstros Ou ele pode ser também O outro que é o lendário Lá Que é Sei lá Ultra beast É bolão né O outro que é dragão lá Ó tem um dragão gigantesco Ali também Ó o cara tem um lobão mano Esse lobão é GG pra caramba Cara o jogo em si Ele é bem legal mano Ele é bem Tipo assim Ele é bem legalzinho Ele é legal de se jogar Não é chato E um simulator bem de boa mano Claro conforme você vai evoluindo Vai ficando mais difícil Mas Ó lá Tem que derrotar 30 salamenses Eu faço isso no automático aqui Eu derroto o bicho hit kill É muito suave É tipo muito 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 suave mesmo Os free gift Não valem bosta nenhuma Deixando bem claro Merda nenhuma Isso aqui é tudo bosta tá Deixando muito claro pra vocês É horrível Péssimo Horrível Nojento Muito muito ruim Muito 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 ruim mesmo velho Tem coisa ruim Mas agora esse free gift aí consegue ser pior que tudo mano Eu nunca vi um free gift tão ruim em um jogo igual esse do River Tipo de jogar minutos tá ligado Horrível Muito muito péssimo velho Horrível Muito 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 ruim mesmo mano Tipo super super ruim Ó o rato assassino Tem 30 milhão de vida Vamos ver aqui o que acontece Nossa Ele é combado muito rápido Cara Da hora esse jogo que você pode ser o próprio Aumentou Caraca O jogo que você pode ser o próprio protagonista É massa Tipo você tem seus pets e tal Eles são bem poderosos E bom Então é tipo um sundinho né Você só fica aqui parado Enquanto os caras vão atacando por você Mundo mesmo Tem uns 20 mundos Mundo pra um caramba Dito eu que Cara Esse jogo ainda vai ter muito mais update Pra chegar nos 40 mundos E o jogo é jogado por muita pessoa Então Ele tá legalzinho Só não é de anime nenhum específico Mas Você é seu próprio protagonista E o jogo é jogado por muita pessoa